O Rosário para Curar Relacionamentos O Rosário para Curar Relacionamentos A toda a humanidade para que todos possam transmutar todas as energias nocivas E possamos juntos viver o amor incondicional, o respeito aos olhos humanos, a integridade, o amor incondicional e a luz Vamos abrir nossos corações como um grande sol rosa na chama do amor Irradiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza Fogo Terra Guarieta, aos reinos tridimensionais, tritplanetários, a todos os seres na bem amada Mãe Terra Vamos então visualizar a nossa frente, o planta Terra, transpassado na chama rosa do amor Vamos visualizar todas as pessoas ao nosso redor Transpassados na nossa família, no nosso convívio, nossas amizades, relacionamentos afetivos, de trabalho Transpassados na chama rosa do amor incondicional E vamos juntos orar o rosário para curar relacionamentos Ele começa com uma mensagem da Mãe Maria, que foi canalizada pela Mary McChrist Amados filhos, rezai o rosário para curar relacionamentos por nove dias consecutivos no mesmo horário No final desse período, vossos corações que estavam fechados estarão completamente abertos Vossos sentimentos e lembranças terão se transmutado e estarão requalificados a uma nova frequência de luz Atingindo assim a perfeição de Deus no âmago de cada ser Eu sou Mãe Maria, Mãe do Cristo Cósmico Prece da comunhão da bem amada Mãe Maria Eu sou Mãe Maria, Mãe Cósmica do Cristo Me apresento neste dia para entrar em comunhão com cada ser que invoca por minha intercessão Atuarei individualmente conforme cada ser apela por minhas orações Eu irei imprimir em vossos corações e mentes sugestões que irão auxiliar a transmutar Vossos problemas e preocupações em bênçãos Lutai para manter uma atmosfera de paz, serenidade e ordem divina em vosso lar e ambiente diário Se quiserdes transmutar as grandes tribulações Então nossos corações devem conscientemente se unir em prece Para que se cumpra a vontade divina em todas as formas de vida Pois não é mais suficiente amar o vosso vizinho como a vós mesmos A cruz que o homem criou é dissolvida pela família crística e búdica Todos os grandes avatares herdaram as almas deste planeta Eu não posso separar um do outro, pois a bênção é sagrada e é de Deus É para todas as formas de vida Portanto que juntos, coração a coração, possamos criar uma nova realidade na Terra agora Oração, eu sou o amor Eu sou o amor sempre Não importa a circunstância, não importa a minha natureza humana Eu sou o amor O amor é como um sol, brilha impessoalmente Toca todos os seres de forma igual O sol da não discriminação Eu sou o amor sempre Dando a outra face, derretendo a oposição humana Como ensinou o grande mestre do amor, Jesus, o Cristo O amor é como um sol, intocável pela ação humana, reação ou egoísmo É um contínuo fluir da redenção Eu sou o amor sempre Sem limites ou redes Minha alegria vem da caridade Quando eu me dou a vida, o processo de amor me abraça O amor é como um sol, uma grande fonte de luz que não necessita de consolo Pois é alegria radiante Eu sou o amor sempre Prece a bem amada presença, eu sou Bem amada presença, eu sou Aqui estou eu Estou pronto para iniciar este novo ciclo com alegria Este novo e sagrado ciclo perfeito, puro, amoroso e alegre Direcionai o meu caminho Abri e mostrai oportunidades para que eu caminhe no amor hoje Eu me lembro que tudo o que eu sofri até hoje é ilusão Que eu passe nos testes e nunca me esqueça suas lições Neste momento eu assumo completa responsabilidade sobre meu ego Meu corpo, minhas emoções, minha mente, minha fala Eu sou a consciência de Deus em ação e ajo como tal Eu utilizo a minha energia apenas para glorificar a Deus E a minha poderosa e amada presença, eu sou Permitir que tudo o que for menos que a minha energia crística Se dissolva diante de mim agora Eu expresso o amor de Deus Eu expresso a sabedoria e a vitória Conforme vivencio o meu dia a dia Obrigado, bem amados mestres, por vosso amor ilimitado Que me apoia na abundância de Deus Ó bem amada presença, eu sou Ó bem amada presença, eu sou Ó bem amada presença, eu sou Prece, eu sou luz Eu sou a aurora de um novo dia Que se abre aos tesouros e oportunidades Para maiores bênçãos, crescimentos, experiência e amor Oportunidades surgem Para que eu possa primeiramente dar e depois receber Eu sou o sol e o filho de um novo dia Que se ergue na perfeição Eu irradio o amor da minha alma Tocando as formas de vida com muito amor Tocando todas as formas de evolução com muita luz Eu sou o mantenedor da terra Que riga e abastece as almas da vida Fluindo minha essência como um grande rio Eu curo toda dor com alegria Eu curo a ausência com abundância Eu curo as evoluções com amor Eu sou a colheita, a beleza da mãe terra Que se doa aos outros Servindo como uma fonte divina Eu abençoo a terra com minha essência Eu abençoo as evoluções com o meu espírito Eu abençoo os céus com a minha alma Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz Prece a bem amada presença eu sou Ó invencível presença de Deus em mim Permiti apenas o melhor em minha vida Que tudo de bom se manifeste em minha experiência humana Tirai a trava dos canais de comunicação com Deus Transmutai e purificai meu ser e meu mundo Atrai todas as situações necessárias Para o meu progresso no meu caminho espiritual Ó poderosa presença eu sou Apagai todas as separações entre a mente divina e a mente humana Que o poder da presença eu sou de todos os seres Ilumine todas as mentes completamente Ó poderosa presença eu sou Univos a mim agora Tornando-se uma só energia Que consistentemente serve a humanidade E expressa a vontade poderosa de Deus Bem amada presença eu sou Bem amada presença eu sou Bem amada presença eu sou Prece nada pode me tocar Nada pode me tocar Eu sou um com a vontade de Deus Nada pode me tocar Eu estou nos braços da proteção absoluta Nada pode me tocar Nada pode me tocar Nada pode me tocar Eu estou centrado no meu coração crístico Eu sou o coração do sol iluminado Nada pode me tocar Eu sou a luz o ser crístico Nada pode me tocar Eu sou um com Deus E nós somos um Vamos então visualizar um grande sol dourado de nossos corações Que se projeta ao centro de nossa Mãe Terra Ao Espírito Gaia A todos os seres elementais da natureza Fogo, Terra, Aguari, Éter Aos bem amados Hélios e Vesta Virgo e Pelé Ares e Tólia e Tuno Lunara As energias crísticas de toda a grande hoste angélica Anjos, arcanjos, serafins, querubins, elurrins As energias de todos os reinos tridimensionais e planetários A todos os mestres da grande flade branca universal Bem amado pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome Servir à luz E que juntos, através da força, da cura dos relacionamentos humanos e afetivos Possamos transformar os melhores seres humanos possíveis a cada dia A partir do nosso nível arbítrio, da nossa intenção, do amor incondicional e da paz Pedimos bênçãos especiais a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz Que rapidamente encontrem o caminho mais consciente em sintonia com o poder maior da luz Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil Verso novo milênio e da nossa bem amada Mãe Terra E que juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária Visualizemos a nossa frente na Terra, na chama branca da paz Ao redor de nossos corpos um círculo branco de luz E vamos respirar abrindo os olhos e retornando ao nosso local sagrado Família Pax, o Rosário para curar relacionamentos está disponível a todos nas nossas mídias sociais A sugestão é horário por nove dias consecutivos no mesmo horário Horário de quadrante E aí você vai formar uma egrégora na sua casa ou no ambiente que você esteja A egrégora é a reunião de energias positivas E conforme você solidifica a frequência de luz na sua casa Você começa a atrair bênçãos para a sua vida Tá bom? Beijo no coração Gratidão Namastê Família Pax